Um, dois, três, bem! Vai, quer bola pra mim, vai mexer gostosinho, vai sensualizar, vai, ô, na frente do pai Bota a mão! Desce na frente do pai, desce, desce, na frente do pai, desce, desce Bota a mão no joelho e desce, 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 vai! Desce, desce na frente do pai, desce, desce na frente do pai, desce, desce na frente do pai, na frente do pai Coxa em Excelência, gravando o ensaio do Igor E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria, é tudo que eu tenho a oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai, hoje vai rolar só sacanagem, vai! Vai, quer bola pra mim, vai mexer gostosinho, vai sensualizar, vai, ô, na frente do pai Vai, quer bola pra mim, vai mexer gostosinho, vai sensualizar, vai, ô, na frente Bota a mão no joelho e desce, vai! Desce, desce na frente do pai, desce, desce, na frente do pai, desce, desce, na frente do pai Vai, quer bola pra mim, vai mexer gostosinho, vai sensualizar, vai, ô, na frente do pai Vai, quer bola pra mim, vai mexer gostosinho, vai sensualizar, vai, ô, na frente do pai Gravando o ensaio do Linco, Guaxinice 10